E você tá aí assistindo a vitória do Verdão? Se você tivesse apostado na 1xbet, você ia fazer uma grana além de tudo! A 1xbet que é uma das maiores casas de apostas do mundo! Lá você pode apostar em ligas como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e no fim do ano a Copa do Mundo! E aqui no primeiro comentário fixado tá o nosso link e o nosso cupom! Usando ele você vai ganhar um bônus de 100%! Ou seja, se você fazer o seu primeiro depósito de 100 reais, você ganha um bônus de 100 reais! Vai não fazer uma grana extra! 1xbet! Começa Renan! Começa o jogo! E o Palmeiras vai vir para o ataque! O Verão vai pegar ele! Vamos ler ele! Rolê! Porco! Olha aí, né? O cara não falou que você vai torcer... Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira! E essa é a porcada, o Verne! O dia do estímil do Verne, tá? Verne hoje vai cantar até o vídeo do São Paulo! Vai, 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 vai pintar a cara! Eu vou atirar, o Verne! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira, hein? Patricão! Eu falei que ele vai aceitar hoje, Renan! Bora, vambora! Vamos ficar no chão mesmo! Ah, Renan, do porra! No chão, o que que é, pô? Vai, velha, Gabriel! Cabelo de giz, mano! Aqui tá chegando o da Renan, o pratinado! O arbolê! O doizete! Vai, vem, Renan! Gold! Gold! A bola! É a bola! A bola de 17 é da Bário! É isso, porra! Vamos! Vamos, Zopa! Vem, vem, vem! Eu falei que ele tá na rua! Chupa, fofo! Não é da igualdade! Não é da igualdade,Jo? Toca a bola, porra, caralho, mano, fominha, filho da vai se fuder, homem, caralho, velho, vamos, 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 vamos aceitar, dá no amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, mano, tava certinho pra ele chutar, que que é isso, profissional, profissional, nossa, do ruim, mano, caralho, domina totalmente errado, é tipo o Rony da lateral direita, vamos, uma boleda, caralho, fez uma jogada no ataque, a bola sobrou pra ele, bolão, 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 é agora, é pra finalizar, e, nossa senhora, René do céu, meu irmão, a chapinha do nenê, mano, a chapada do nenê, velho, caralho, se essa daí vai no gol, já era, papai, nossa, tô bem mal, tô muito mal, 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 e o, o, vamos, nossa, melhor acabar o aí, Renan, falta, falta, vamos achar um gol, São Paulo, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Pra fazer um chute Quando chuta Fala dele Ah Rony Porra mano Caralho velho Porra Como você está banado Porra Meu Deus do céu Como ele é ruim Vai tomar no cu De brincadeira Chega nele Diminui Fazer falta aí O Nestor está perdido Cleiton Cleiton é o nome da Cleiton Cleiton é foda Vamos roter agora Vamos São Paulo Sai do Lá na parte esquerda Dá um bicu Dá um bicu Isso na mesma Éberto filha da puta Fecha caralho Fecha Olha o que o Navarro fez já Ele já entrou no passe ridículo Era o Breno Lopes Isabel Não coloca o Navarro mais não Ele não merece mais chance Ele não é jogador Ele fez a joela certa Caralho Tem que tentar O Breno Lopes entrou bem No último jogo Caralho Navarro Esse cara tem que ir embora Do Palmeiras Essa bosta Tô com uma vez na bola Eu já tô assim Caralho É agora hein É agora É agora o empate Do Verdão Navarro Cadê? Não Éder não Éder não Éder não Por favor Não Não Éder é bom Esse jogo Ele é bom Ele é bom Caralho O São Paulo não ganha um rebote Pelo amor de Deus O São Paulo tá tirando todos Não deixa cruzar Ganha rapinha Ganha Tira feio Tira feio Gol Caralho Gol Segue o líder Segue o líder Caralho Segue o líder Segue o líder Segue o líder Uuuuh Que delícia Que delícia Deixa o like Gabriel Você tá dando like Você tá dando like E o Lelê É like, like, like Lelê É o terceiro Que o Bíblio Desparada Vamos ganhar porco Que? Não xinga meu Rogério Não, hein Meu rei tranqueiro Vem de matar o jogo Agora fica assim Vai ficar aí no bloco Retranca do caralho Cheeei Moeou 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 o nenê Moeou o nenê Moeou Tem que seguir o líder Tinha Vicência do Rogério Agora vai querer marcar aqui Agora vai querer jogar Por que que não fez isso O jogo inteiro Já cansou de falar Já cansou de falar Pô, tô falando o segundo tempo inteiro Segundo tempo inteiro falando Caramba, indica de jogar Tá ligado? Vamos virar, hein? E vamos virar, hein? Uia, mano São Paulo Time home office E ainda que joga só no primeiro tempo Home office de primeiro tempo Vou mudar Vou mudar a nota de muita gente aí, hein, galera? Ai, como vira, né, né? É, o Renan quieta o jogo inteiro Agora ele ficou maravilhado Sai, tira Mas aí que sai Sai, sai Tira, tira GOOOOOOOL Caralho É Palmeiras, porra É Palmeiras Virou freguês Virou freguês É a freguês É a freguês É a freguês Segue o líder Segue o líder Oh, você ganha a força Que é isso, hein, galera? Se inscreva no canal Deixa o like Ó, não, vocês não querem ver o replay Ah, vocês querem ver o replay? Murilo 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 Murilo, Lelê Segue o líder Segue o líder Ó, deixa o like pro Gustavo Deixa o like pro Gabriel Comenta aqui, ó Comenta aqui, ó Chupa Gustavo Chupa Gabriel Jogando assim Medroso Focu na mão Vai tomar Puta, com a vitória na mão, mano Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor Lê, 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 lê Caralho, o seu clima acabou aqui, mano Vou até, eu vou ficar que nem vocês, hein, galera Eu sou o vice-líder Sou eu, o alegre Eu sou o vice-líder Tô tranquilo, né Nem parece que a gente é amigão, galera Ai, caralho Que delícia Em pleno Morumba, hein Em pleno Morumba Palmeiras fez mais dois gols em cinco minutos Acabou o jogo Segue, lê, lê, lê Como é você, palmeirense, hein, galera Quinta que vem Tem mais Deixa aquele likezinho pro Gustavo E chama eles pra quinta-feira Torcedor do Palmeiras Chama eles pra quinta-feira E fala pra não pipocar, não Eu quero todo mundo aqui na quinta, hein Viu, lê, lê Lê, lê, lê Lê, 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 lê Se inscreve aí Deixa o like E manda, manda o chupa Provoca eles pra quinta Que é nóis Fiquem com a carinha dos São Paulinos Um clipe Um clipe especial de final Da carinha dos São Paulinos Olha o São Paulo aí Olha o São Paulo lá Tchau 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 Tchau, tchau.